8. Vera Rechansky, Santo Domingo, com uma fortuna estimada de 1 bilhão de dólares. Vera Rechansky herdou a fortuna do seu falecido marido, Júlio Mário Santo Domingo Jr., filho do empresário colombiano de cervejas, Júlio Mário Santo Domingo. Ela controla cerca de 11% da rode de bebidas Santo Domingo, sediada em Luxemburgo, e que também detém ações na multinacional, a Inésia Blushenberg. A família de Vera também detém participação na Chatea Petros, veículo francesa que produz alguns dos vinhos mais caros do mundo.